Globo Esporte, oferecimento J.L. Meure, para construir ou reformar, aqui é o lugar. Oi galera, boa tarde pra você. O Globo Esporte tá chegando, porque mesmo nesse clima de eleição, teve bola rolando, jogos de ida da terceira fase do Tocantinense Sub-19. Lá em Gurupi, o Castelo venceu o Gurupi de virada. Logo aos quatro minutos, João Carlos aproveitou o rebote da defesa do Castelo e marcou o primeiro pro Gurupi. Cinco minutos depois, veio essa dividida e na sobra, o atacante Tiago Badu mandou essa bomba de fora da área, literalmente rasgando as redes. Já nos acréscimos do primeiro tempo, quando já não restava tanta esperança, lá veio a reação do Castelo. Iago tocou pra José Rigo, que dominou da grande área e mandou certeiro. O primeiro tempo terminou com o placar Gurupi 2, Castelo 1. O retorno pro segundo tempo tinha clima de revanche e o Castelo veio com tudo pra cima do Camaleão. Aos nove minutos, Bruno César cabeceou pra Eutinho marcar. A virada do Castelo veio aos 20 minutos do segundo tempo, quando o Isaac cruzou pra Caio Vinícius fazer. Fim de jogo no Rezendão, Grupo 2, Castelo 3. Venho fazendo um bom trabalho, consegui mostrar isso dentro de campo e com a ajuda dos meus companheiros saímos vitoriosos. Agora vamos trabalhar forte, sabemos que tem mais uma outra batalha pela frente, vamos nos preparar pra conseguir superar e com o fim de Deus classificar pra mais uma fase da competição. Agora é esperar um novo confronto entre as equipes. O Castelo, com a vantagem de um gol, vai enfrentar o Grupoi no próximo dia 12, no jogo de volta desta terceira fase. Hoje fez dois gols com sete minutos e nosso time achou que tava ganho. E não é assim, a gente respeita o adversário. O futebol só acaba quando termina, já dizia o filósofo, né? Do outro lado do estado, em Araguaíno, o Esparta não deu a menor chance pro Arsenal de Tocantinópolis. 4 a 0. Os dois times entraram em campo com quatro desfalques cada um, mas o equilíbrio ficou por aí. Um minuto após o juiz apitar o começo do jogo, o gol do Esparta. Matheus bateu firme. Segundos depois, o Caio chegou perto de ampliar. A soberania espartana seguiu com três oportunidades do Edmar, essa bem clara. O Caio também teve mais de uma chance, mas a contribuição dele pro segundo gol viria criando essa jogada. Matheus de novo. Mas ele quis comentar mesmo, foi o gol relâmpago. Geralmente nos treinos nós já vinha fazendo isso e sempre quando o André pegava na bola eu tinha que sempre que passar. Aí acertamos ali, a passada ali e o lateral não acompanha a minha subida e eu consegui ir fazendo o gol. Na segunda etapa saiu o gol de Edmar, ele ficou tão empolgado que até deu uma cambalhota. O chute foi melhor. Esparta 3, Arsenal 0. Nesse cruzamento, o Nicolas cabeceou em cima do goleirão Luan, que nem precisou trabalhar no chute do André. O Caio limpou e viu que dava pra bater também. O guerreiro do Esparta Edmar venceu a luta pela bola, mas errou na pontaria. O Fábio acertou, o rosto do César e foi expulso, complicando a situação da equipe de Tocantinópolis. Deitado, o Luiz Fernando conseguiu mandar a bola na trave. Em pé, ele chutou pra rede pra fechar o segundo tempo. Semana passada a gente teve uma semana apertada, muito desconforto. Treino pesado, agora com essa vitória a gente tá mais calmo, só trabalhar a semana pra conseguir um bom resultado semana que vem e ir pra semifinal tranquilo. Durante os 90 minutos, o visitante não teve uma chance clara e tomou 4 gols. Será que dá pra imaginar uma virada? O time acredita e o Arsenal aposta em armas que terá dentro de casa. Teremos a volta de dois atletas, né? Tenho certeza que vai nos ajudar muito. Então vamos fazer o que tem que ser feito. É ganhar o jogo e depois pensar na quantidade de gols. Já na capital, a vitória do Palma sobre o capital por 1 a 0. Na próxima sexta, dia 12, tem os jogos da volta. E o feriadão foi dia de correr em Palmas, com a corrida do Sebrae e com uma presença ilustre. Mas antes da largada, olha quem estava ali. Ninguém mais, ninguém menos do que Vanderlei Cordeiro, desejando boa corrida para os atletas. Vanderlei foi medalha de bronze nas Olimpíadas de Atenas, na Grécia, em 2004. Deveria ter sido ouro, mas foi impedido por um padre maluco. Hoje é referência para muitos corredores. Eu acho que esse é o grande legado de um atleta, né? Eu acho que não só a minha história das conquistas, mas principalmente hoje esse reconhecimento, né? Poder estar aqui motivando, incentivando, principalmente quem está começando, né? Sentimos privilegiados de ter ele aqui em Palmas, acompanhando a corrida, né? A corrida que tem crescido muito em Palmas. A prova do Sebrae teve dois percursos, de 6 e 10 quilômetros. O primeiro que cruzou a linha de chegada foi Pablo da Costa. Ele é de Goiás. Terminou a corrida em 17 minutos. O percurso foi bom, ajudou o percurso rápido, então, graças a Deus eu pude sair com a vitória. Entre as mulheres, Juliana Pereira, do Pará, foi a vencedora. Passei a semana aqui, né, em Palmas, treinando. E graças a Deus deu para pegar o primeiro, né? Mas a expectativa mesmo era para quem completasse os 10 quilômetros em menos tempo. O prêmio é de 10 mil reais. E o vencedor foi Altobele Silva. Ele veio do interior de São Paulo e conquistou o objetivo. Tive uma história muito complicada. No começo, minha mãe me colocou para fora de casa, por causa que ela falava que treinar para ser atleta de corrida era vagabundagem. Fui embora de casa com 20 anos de idade, sem ter prontinho. E morei no Corsal 2, trabalhava de entregar panfleto, né, para começar com a corrida. Achava que quem andava o dia inteiro disputava uma corrida. E tudo começou assim, provando para toda molecada de periferia, para todo jovem, que há que você tem capacidade. Você pode, cara. Que lição aí do Altobele, né? No próximo bloco tem Brasileirão e o passeio do Flamengo para cima do Corinthians. Globo Esporte volta já. Globo Esporte volta.